Pois é, amigo do MaraTV, outra informação importante do telejornalismo comunitário. A presidente do Sindicato dos Feirantes, Ivanildo Sampaio, desenvolveu o projeto Saúde nas Feiras e Mercados de São Luís. Veja como foi. A ação do projeto Saúde nas Feiras aconteceu no mercado municipal do bairro de Fátima. Esse projeto foi idealizado desde o ano de 2012 pelo Sindicato dos Feirantes de São Luís. Ele consiste em realizar um conjunto de ações e serviços de saúde aos feirantes e aos frequentadores desses locais. Com isso, facilita-se o acesso a serviços e informações sobre a prevenção de doenças e métodos de vida mais saudáveis. Legenda Adriana Zanotto